Música No instante da centelha da concepção, quando se está a ponto de encarnar, o anjo vem e te sopra no ouvido o segredo do teu nome. Depois te cruza o dedo sobre os lábios, no gesto comum de quem cala ou faz calar. Shhh! É o som que secreta o silêncio do esquecimento, o chiado da carne humana que queima, da marca que fica. No vinco sobre o lábio, a memória do vínculo. Tenho a impressão de um anjo, você diz. E eu digo sim o tempo todo, bem debaixo do nariz. Música 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 Música